Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog. Como eu havia prometido ontem, hoje eu vou explicar pra vocês o motivo, ou melhor, o provável motivo de o porquê de o Battlefield Hardline não estar disponível no Brasil. Eu ia deixar bem claro pra vocês que eu não posso afirmar que seja esse o motivo, mas é muito provável que sim. E eu vou explicar direitinho pra vocês o que me levou a acreditar que seja isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que se você não estiver inscrito no canal de gameplay, se inscreva agora. O canal de gameplay está no primeiro comentário fixado aí embaixo. Então você para tudo que você estiver fazendo agora, corre ali no primeiro comentário fixado e se inscreve no canal de gameplay. A gente tá quase chegando, guys, a 7 mil inscritos lá. Todos os dias tem mais de 5 gameplays lá. Então corre lá e se inscreve, demorou? Primeiro comentário fixado aí nos comentários. Vamos lá, guys. Antes de eu começar a explicar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Deixar um disclaimer pra vocês aqui. Não só pra vocês, como pras empresas que vão ser citadas nesse vídeo aqui. Queria deixar completamente aberto o canal aqui, tanto pra Electronic Arts, quanto pra Galdino e Galdino. Que são as duas empresas que eu vou citar nesse vídeo. Deixar completamente à disposição o meu canal pra caso eu esteja falando alguma coisa que talvez não seja da maneira que vocês gostarem. Se vocês gostariam de expor, eu deixo o meu canal totalmente aberto pra que vocês tenham a possibilidade de expor o lado de vocês. Digo isso justamente porque eu não quero entrar no meio da confusão das duas empresas. Eu só estou aqui com as informações que eu juntei pra passar pra vocês o provável motivo do Battlefield Hardline não ser vendido aqui no Brasil. Não tá disponível aqui no Brasil. Então mais uma vez eu quero deixar bem claro, tanto pra Electronic Arts, quanto pra Galdino e Galdino, que vocês têm total possibilidade de entrar em contato comigo e expor o lado de vocês. Não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra dar a minha opinião. Eu só vou contar o que eu encontrei. Tá bom, guys? Então é isso. Vamos lá, guys. Aqui no nosso canal, todo mundo conhece, porque é um canal de Battlefield, a gente conhece esse aqui. A gente conhece o Battlefield Hardline, certo? Só que o que acontece, guys? Aqui no Brasil, ou melhor, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, quando você cria um produto, você tem que patentear esse produto. No caso do Brasil, a gente tem um órgão que ele é específico pra isso, que é o INPI. O que é o INPI? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tá intimamente ligado com o Ministério da Economia. Qual é a função primordial do INPI? É possibilitar que as empresas, ou as microempresas, as microempresas individuais, ou até mesmo pessoas físicas, elas registrem qualquer coisa que elas criem. Por exemplo, no caso do Battlefield, eu vou usar o Battlefield como exemplo. O Battlefield, ele tem a propriedade do nome dele registrado junto à Electronic Arts. Ou seja, a Electronic Arts é proprietária da marca Battlefield aqui no Brasil. Isso significa que se você quiser criar qualquer coisa relacionada à marca Battlefield, você simplesmente não consegue registrar no INPI. Você pode até utilizar, mas se a Electronic Arts decidir que ela não quer que você utilize, você obrigatoriamente vai ter que deixar de utilizar isso. Claro que não é assim, ah, deixei de utilizar, vai ter que deixar de utilizar. Provavelmente vai começar uma briga, e uma briga que você não vai querer ter, né, com a Electronic Arts. Onde você vai, provavelmente, ser processado e coisas do tipo. E o que aconteceu com o Battlefield Hardline, guys, foi mais ou menos uma pegada assim. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples, tá? Quando a EA foi lançar o Battlefield Hardline aqui no Brasil, ela tentou registrar a marca Battlefield Hardline. Apesar de ela já ser proprietária da marca Battlefield, ela tentou registrar a marca do jogo que ela estava lançando, que é o Battlefield Hardline. O que acontece, guys, é que, no entanto, outra empresa que é a Gaudino e Gaudino, ela já era proprietária da marca Hardline. Então, veja bem, ela não era proprietária da marca Battlefield, mas ela era proprietária da marca Hardline, que é essa aqui, ó, tá vendo? Então, o que aconteceu, guys? Quando a Electronic Arts, ela tentou dar entrada pra registrar junto à INPI a marca Battlefield Hardline, a Gaudino e Gaudino, ela entrou com um pedido de indeferimento, porque ela já era a proprietária da marca Hardline. Quando você vai fazer um registro de marca dentro do INPI, existem várias classes diferentes. E ocorreu que, justamente, a marca Hardline, que é a da Gaudino e Gaudino, ela estava registrada justamente na mesma classe que a EA tentou registrar o Battlefield Hardline. E o que acontece, guys? Simplesmente não tem como você ter duas marcas sendo registradas por empresas diferentes dentro da mesma classe, dentro do mesmo grupo. Então, o próprio INPI, ele rejeitou o registro da marca Battlefield Hardline, porque já existia o registro da Hardline pela Gaudino e Gaudino. Aí, vocês podem perguntar, Cadu, mas tem a ver a Hardline da Gaudino e Gaudino com o Battlefield Hardline? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas, a partir do momento que a Gaudino e Gaudino, ela já era a proprietária dessa marca Hardline aqui, o INPI, ele não poderia aceitar o registro do Battlefield Hardline. Inclusive, aqui no próprio documento do INPI, vocês podem ver, se vocês quiserem pesquisar aí, que ocorreu o indeferimento do pedido com o seguinte motivo. Isso no caso do Battlefield Hardline. A marca Battlefield Hardline, ela teve indeferimento do registro com o seguinte motivo. A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiro, sendo, portanto, inregistrável de acordo com o inciso 19 do artigo 124 da LPI. Aí, ele coloca o processo, que é o número do processo da marca Hardline. Aí, ele coloca aqui, artigo 124. Não são registráveis como marca, reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com o acréscimo de marca ali registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Ou seja, o INPI, ele não deixou a Electronic Arts registrar a marca Battlefield Hardline. Até aí, guys, não teria problema nenhum. Até porque a EA, ela conseguiu registrar a marca Battlefield Hardline em outro grupo. No entanto, o que acontece é o seguinte. A proprietária da marca Hardline, essa aqui, ela entrou com um processo contra a Electronic Arts, pedindo, inclusive, uma liminar, que eu não sei o conteúdo dessa liminar, porque eu não tenho acesso a esse conteúdo. Mas, provavelmente, essa liminar pedia que a Electronic Arts parasse de divulgar ou distribuir ou comercializar os produtos da marca Battlefield Hardline no Brasil. Acontece que, guys, essa liminar, ela não foi aceita pelo juiz. O juiz indeferiu essa liminar. Então, de certa forma, não haveria motivo para a Electronic Arts parar de comercializar o Battlefield Hardline aqui no Brasil. Aí que entra o meu achismo. Por isso que eu digo o provável motivo do Battlefield Hardline não estar sendo comercializado aqui no Brasil. A assessoria jurídica da Electronic Arts, muito provavelmente, eu acho que, ela deve ter instruído a Electronic Arts parar de comercializar o Battlefield Hardline no Brasil, até que esse processo, ele tenha um desfecho. Então, é por isso, guys, que simplesmente, do dia pra noite, o Battlefield Hardline, ele parou de ser vendido no Brasil. Mais recentemente, na semana passada, a gente viu que o Battlefield Hardline, ele saiu na Steam. Eu, como tava acompanhando o andamento desse processo, porque faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo comentando sobre isso pra vocês, eu notei que o Battlefield Hardline, ele tava disponível aqui no Brasil através da Steam. E, coincidentemente, no dia 29 de maio, saiu a decisão judicial desse processo que tá rolando, velho, há muito tempo. Esse processo, ele foi distribuído no dia 3 do 7 de 2018. Então, fazem praticamente dois anos já que o processo tá rolando. Pra vocês terem ideia, a liminar, ela foi indeferida já no dia 4 do 7. E, coincidentemente, é mais ou menos na época que o Hardline, ele simplesmente sumiu das lojas. Foi quando a gente começou a perceber que não dava pra comprar mais o Hardline aqui no Brasil. Eu confesso pra vocês, guys, que eu não sabia a razão de o Hardline ter sido removido aqui no Brasil, até pouco tempo atrás. Quando foi ali no final de 2018, no começo de 2019, eu lembro que eu cheguei a fazer algumas lives de Hardline só pra levantar o jogo de novo, pra gente poder jogar junto e lembrar como é que era o jogo. E, desde lá, eu já tinha percebido que o jogo não tava mais disponível à venda na loja da Origin, na loja da EA. Só que, quando você acessava com o proxy as lojas de outros lugares do mundo, o jogo tava disponível ainda, normalmente. O que significava, claramente, que o problema tava especificamente aqui no Brasil. Logo, se o problema tá só no Brasil, é alguma coisa que tá acontecendo dentro do nosso país. Foi daí que eu parti pra pesquisar se o jogo tinha tido alguma proibição, alguma coisa do tipo. O que não faria sentido nenhum, porque no ano que a gente vive, a gente já teve as proibições lá do CS, lá pra trás, mas hoje em dia isso não acontece mais. Então, eu passei a pesquisar o porquê que o jogo simplesmente não era mais vendido no Brasil. Então, até cogitei a possibilidade do jogo ter sido bloqueado no Brasil pela dublagem, sei lá, não vamos mais vender, já que a dublagem foi horrorosa. O que também não faria muito sentido foi quando eu caí no processo judicial. E pra eu chegar nesse processo judicial, guys, eu tive que pesquisar bastante. Então, o que que acontece, guys? Como eu tava dizendo pra vocês, saiu uma decisão desse processo agora, no dia 29 de maio. Essa sentença, guys, que eu comentei pra vocês, que saiu agora no dia 29 de maio, ela foi proferida pela juíza Paula da Rocha, como tá aqui na folha do Tribunal de Justiça. A sentença, ela tem oito folhas, velho. É claro que eu não vou ler essas oito folhas pra vocês aqui. Até porque, na sentença, ela traz um resumo de todo o processo. O que não faz o menor sentido eu trazer aqui pra vocês, ler tudo isso. Mas, basicamente, guys, a decisão da juíza foi a seguinte. Ela julgou improcedente o pedido da Galdino e Galdino. Isso significa que, em teoria, a Galdino e Galdino, no processo que ela moveu contra a Electronic Arts, ela perdeu. A juíza, ela comenta até que, que se a propriedade da marca Hardline, pela autora, no caso, a Galdino e Galdino, se ela impediria o fornecimento de um jogo de computador online, que no caso seria o Battlefield Hardline, pela Electronic Arts. E ela mesmo coloca que a resposta parece ser negativa, na medida em que continuam a ser queridas com o registro vigente. Como eu já disse pra vocês, a Electronic Arts, ela conseguiu o registro do Battlefield Hardline em outra classe do IRPI. Então, em termos, a marca Battlefield Hardline, ela tá protegida. Então, ela conclui dizendo, na medida em que continuam a ser queridas com o registro vigente, sem notícia de propositura de ações anulatórias perante a Justiça Federal. Ou seja, sem nenhuma ação judicial pedindo que o registro seja anulado, como é o caso do que tá acontecendo agora. Então, guys, eu vou tentar resumir pra vocês. Na minha opinião, a Electronic Arts, ela removeu o Battlefield Hardline de ser vendido aqui no Brasil por um simples motivo. Aconteceu de, na hora de eles registrarem o nome do Battlefield Hardline aqui no Brasil, dar essa divergência junto ao registro da marca. Logo em seguida, foi feita uma ação da proprietária da marca Hardline contra a Electronic Arts. Apesar da liminar ter sido indeferida, que a gente não sabe o conteúdo dessa liminar, que a gente não tem acesso. Pra ter acesso, teria que ir até o fórum, onde foi adentrada esse processo aqui da Galdino e Galdino contra a Electronic Arts. Provavelmente, na minha opinião, a assessoria jurídica da Electronic Arts recomendou que eles simplesmente retirassem a venda. Porque, vai que eles perdessem o processo, isso poderia acarretar em valores muito maiores que eles teriam que, teoricamente, pagar pra Galdino e Galdino. Então, provavelmente, a ação da Electronic Arts foi remover todo o Battlefield Hardline na venda aqui no Brasil. Pelo menos, até ter uma conclusão desse processo judicial. Acontece, guys, que essa decisão que saiu agora, no final de maio, ela é uma decisão em primeira instância. Significa que a Galdino e Galdino, ela pode recorrer isso pra segunda instância. E, em último caso, acredito eu, até pra terceira instância, que seria já lá pra cima. Já sobe bastante, que é caro pra você chegar até esse ponto. Então, tem que ver até onde a Galdino e Galdino, ela tá disposta a pagar pra continuar subindo, pra chegar em uma instância superior. Como eu disse pra vocês, guys, eu não vou dar a minha opinião em relação a se tá certo ou se tá errado. O fato é que a Hardline da Galdino e Galdino, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês, ela é uma empresa de importação e distribuição de equipamentos de informática. Inclusive, eu olhei no site deles, eles têm uns negócios bem interessantes, velho, que me chamou a atenção. Enquanto que o Battlefield Hardline, ele é um jogo de computador, é um jogo de videogame. Então, em teoria, guys, tanto o Battlefield Hardline quanto o Hardline da Galdino e Galdino, eles não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas, segundo colocado no processo, a Galdino e Galdino, ela debate que a marca Hardline, Battlefield Hardline, poderia trazer confusão pras pessoas que querem comprar produtos da marca Hardline. Se isso faz sentido ou não faz sentido, se isso tá certo ou tá errado, isso quem decide é a justiça. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Então, guys, muito provavelmente, esse é o motivo que levou o Battlefield Hardline a deixar de ser comercializado aqui no Brasil. Basicamente, em resumo, é uma briga judicial entre uma gigantesca empresa e uma empresa brasileira de importação e distribuição de produtos informáticos. Então, guys, é como o ditado fala, né? Essa é uma briga de gigantes e eu não sou nem louco de entrar no meio e querer palpitar no meio disso aí. Como eu já disse, guys, no começo do vídeo e eu quero reafirmar, eu deixo em aberto aqui o canal pra caso qualquer uma das empresas, tanto a Galdino e Galdino quanto a Electronic Arts, se elas quiserem colocar um adendo em relação às coisas que eu falei aqui, está completamente aberto o canal pra vocês colocarem e falarem o que vocês bem entenderem. O fato é, guys, que se vocês virarem pra mim e falarem assim, Ah, Cadu, como já foi decidido o Battlefield Hardline vai voltar a ser vendido no Brasil? Cara, eu acredito que só vai voltar a ser vendido no Brasil quando isso já for definido, quando já der trânsito em julgado, ou seja, que não tiver mais como recorrer. A partir do momento que der o trânsito em julgado, aí a Electronic Arts provavelmente vai colocar o Hardline à venda novamente. Até isso acontecer, guys, eu não sei quanto tempo vai demorar. Pode ser que demore um ano, pode ser que demore dois anos, pode ser que demore três anos, pode ser que demore dez anos. Tudo vai depender de que esfera isso vai chegar. Por enquanto, pelo que eu olhei, não teve mais nenhuma movimentação o processo. Isso desde o dia 29 do 5. Até porque os prazos da justiça, eles foram se prorrogando, 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 justamente por causa da epidemia. Então, pode ser que a Galdini Galdina aceite a decisão judicial, pode ser que a Galdini Galdina não aceite a decisão judicial, o que muito provavelmente é o que vai acontecer, porque é o normal dentro das empresas, pelo menos subir pra segunda instância. E quando sair a decisão na segunda instância, que pode ser tanto favorável quanto a contrária à Electronic Arts, aí sim a gente vai saber o que é que vai acontecer. Porque tudo que eu tô falando aqui, guys, pode ser que suba pro tribunal recursal e simplesmente olhem a decisão do juiz e falam, não, tá errada essa decisão. Ah, a Electronic Arts não pode usar a marca Battlefield Hardline. E aí, meu, se rasga toda a decisão judicial da juíza. E aí, muito provavelmente, a gente nunca mais vai ver o Battlefield Hardline na venda aqui no Brasil. Fechou, guys? Então, agora vocês sabem o provável real motivo de o Battlefield Hardline não estar mais à venda aqui no Brasil. Tudo isso que eu falei pra vocês é algo que eu acho e que faz muito sentido, pra gente pegar pelas datas, principalmente. E até porque são coisas que são documentadas, né, guys? Tanto no INPI quanto até mesmo na própria justiça. Mas, se tiver alguma atualização, eu trago pra vocês. Muito provavelmente vai demorar pra gente ter alguma atualização. Mas agora, guys, quando algum amigo seu falar, Ah, por que o Hardline não vende no Brasil? Você pode falar, olha, muito provavelmente é por causa disso, 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 disso. Ou então você pega e envia o vídeo. Pode ser também. Demorou, guys? Queria lembrar vocês pra se inscrever aí no canal de gameplay. Não perde tempo, se inscreve aí. A gente tá quase chegando em 7 mil inscritos. Deixa o like boladão aí. Tamo junto, até o próximo. Valeu e fui. Tchau. Tchau.